Hoje eu acordei bem mais sensível do que ontem pra mil sentimentos São recaídas assim que vai passar, é só questão de tempo São cinco horas da manhã e eu perto quando tô no duvado Pedindo uma cerveja e cigarro pra me acalmar Não é assim tão fácil esquecer alguém que você tanto amou Dá pra ver no meu rosto o meu sofrimento, meu serbante mudou E no sinal parado, a cabeça voando, no som do meu carro a música tocando Eu vou pensando nela, eu vou pensando nela E no sinal parado, a cabeça voando, atrás do meu carro os outros buzinando Eu vou pensando nela, eu vou pensando nela Hoje eu acordei bem mais sensível do que ontem pra mil sentimentos São recaídas assim que vai passar, é só questão de tempo São cinco horas da manhã e eu perto quando tô no duvado Pedindo uma cerveja e cigarro pra me acalmar Não é assim tão fácil esquecer alguém que você tanto amou Dá pra ver no meu rosto o meu sofrimento, meu serbante mudou E no sinal parado, a cabeça voando, no som do meu carro a música tocando Eu vou pensando nela, eu vou pensando nela E no sinal parado, a cabeça voando, atrás do meu carro os outros buzinando Eu vou pensando nela, eu vou pensando nela E no sinal parado, a cabeça voando, no som do meu carro a música tocando Eu vou pensando nela, eu vou pensando nela E no sinal parado, a cabeça voando, atrás do meu carro os outros buzinando Eu vou pensando nela, eu vou pensando nela E no sinal parado, a cabeça voando, atrás do meu carro a música tocando